É um site concorrente do Thingiverse Thingiverse! Porra, é pra Thingiverse TANGS! Entendeu? É um troço mais fácil do que falar THANGS! THANGS! Vou te mostrar um site de downloads de modelos 3D grátis que você vai gostar! Vem junto! E aí, tudo bem? Eu sou Oswaldo Salzano e essa é a 3D Print Academy A gente sabe que o Thingiverse é um dos maiores sites de downloads talvez o maior, o mais usado, o mais conhecido mas há alguns meses chegou uma nova plataforma de modelos 3D chamado THANGS! Que é sensacional! Com milhões de modelos pra você baixar e algumas características que você só vê nele que te ajudam muito a criar, catalogar, fazer upload baixar, compartilhar, criar em conjunto modelos 3D e é o que eu vou te mostrar agora na tela antes, eu já te peço se você chegou aqui agora considere se inscrever no canal e ative também o sininho pra você não perder mais nenhum vídeo vamos pra tela agora que eu vou mostrar pra você o THANGS! Eu vou confessar que não fui muito fã do THANGS quando ele foi lançado alguns meses atrás mas no momento em que esse vídeo foi gravado a gente já tem quase 3 milhões de modelos catalogados e tá se tornando realmente um competidor à altura aí dos principais o Thingiverse, o Counts 3D, My Mini Factory e a gente pode fazer algumas buscas aqui por exemplo, eu vou mostrar os recursos do THANGS aqui nesse vídeo a gente tá fazendo as buscas aqui pelos modelos mais populares eu também posso escolher aqui olha só alguns modelos que tem bacana, tem o Bitcoin, tem o famoso apitinho tem alguns super heróis, enfim a gente pode também escolher pelos modelos com mais downloads aqui olha a caneca da Monster famoso todo mundo imprimindo mais alguns modelos aqui também entre os mais impressos também consigo buscar aqui os novos modelos estão entrando novos modelos a todo minuto no THANGS acabou de entrar na busca que eu tinha feito antes de gravar o vídeo esses modelos aqui não existiam mas eu quero te mostrar uma particularidade da busca que é muito bacana vamos colocar aqui uma palavra RIM roda de carro estão entrando aqui alguns modelos olha só muito bom e você percebe que tem aqui olha só o login do THANGS do My Mini Factory então tem uma série de modelos uma série de rodas aqui baseado na minha busca agora se eu quero sair um pouquinho mais eu vou pro external e aí ele vai me mostrar também modelos que estão no THANGS modelos que estão em outros sites e você consegue baixar também além dos modelos do próprio THANGS modelos de outros sites vamos clicar aqui no modelo bacana do THANGS esse aqui por exemplo ele vai me abrir a página do THANGS e você baixa o que isso quer dizer? quer dizer que o THANGS além de um repositório de modelos próprios onde você se cadastra e sobe os modelos aqui ele também é um sistema de busca olha que coisa genial por isso que ele está ficando tão popular por isso que cada vez mais pessoas vêm usando o THANGS essa é uma das características eu vou mostrar agora o que tem de mais legal nele calma, calma eu já vou mostrar mais alguns recursos do THANGS antes eu quero te convidar para fazer parte do curso Impressão 3D Total somos mais de 2 mil alunos desse curso completamente online desde 2016 que foram os melhores profissionais de impressão 3D do Brasil a lista de espera já está aberta para a próxima turma que está chegando e as vagas são prestidas rapidamente então coloca teu nome teu e-mail para você fazer parte dessa comunidade desse curso de impressão 3D que forma profissionais dessa tecnologia vem junto que você vai gostar do curso esse é um dos recursos mais bacanas do THANGS é o que me impressionou na plataforma vamos colocar aqui uma busca que eu já tinha feito o famoso o famoso copy-paste aqui o assembly with breaks obviamente você já sabe o que deve ser ele faz a busca e vai me trazer todos os arquivos de todos os sites onde o THANGS busca maravilha tem aqui ó Thinkverse My Mini Factory mas eu quero focar nos arquivos que estão na plataforma então eu clico no botãozinho do THANGS e ele me exibe todos os modelos que foram subidos aqui vamos dizer assim então vamos baixar um pouquinho mais para eu achar o que eu quero mostrar para você aqui wheel assembly with breaks olha que genial ele mostra a visualização 3D do THANGS é espetacular é sensacional a gente consegue atribuir cores diferentes aos objetos enfim ele pega o arquivo do teu modelador 3D do teu software de modelador e sobe todo o esquema não só as peças não só os STLs então a gente tem aqui ó uma montagem e o que é muito bacana eu consigo fazer a vista explodida se eu tiver aqui disponível depende do que você faz de upload obviamente eu dou um explode e eu consigo separar as peças olha que genial vamos voltar um pouquinho aqui muito bom eu posso selecionar só um conjunto não são todos os uploads que estão bem organizadinhos como esse por exemplo mas olha só eu separo aqui as peças com uma vista explodida por que isso aqui é legal? porque você depois que baixou as peças imprimiu você vai saber como montar não são todos os sites que tem este recurso isso aqui eu achei sensacional vamos pegar um outro mais complexo um turbo compressor aqui um turbão olha que bacana ele tem ele completamente montadinho aqui quem fez o upload entende de modelagem e de montagem de projetos 3D aqui então a gente tem todo o turbo compressor montado a gente tem uns sistemas aqui olha só de exaustão aqui a gente tem as hélices da turbina admissão e a gente consegue dar um explode nas peças olha só sistema por sistema imagina imprimir isso aqui e montar agora você tem o manual de instruções vamos dizer assim o manual de montagem vamos colocar o turbo compressor inteiro olha que genial é espetacular e você pode também vamos voltar aqui mudar a sua vista de maneira muito fácil vista de topo olha só vistas em perspectiva vistas laterais você consegue além obviamente com o mouse aqui de girar livremente como você quiser vou fazer o seguinte aqui vou pegar a parte de admissão e vou dar um explode aqui muito bom vou trazer para cá vou fazer assim mais um recurso genial do Tanks se liga eu posso trocar a cor do meu modelo a cor do meu render eu posso mudar a forma do render wire wax ray mas eu vou deixar no shader que é o que a gente está usando com a cor amarela vamos aproximar mais aqui vamos movimentar muito bom aqui por exemplo e agora olha o que eu vou fazer eu vou tirar um snapshot eu faço um print gravo e agora eu estou com o meu print de tela aqui prontinho para mandar para o meu cliente para ter uma referência para imprimir para poder montar depois então esse é um recurso também espetacular do Tanks ele tem uma visualização 3D muito bem feita e aqui eu tenho todo o turbo olha que bacana é sensacional eu achei sensacional outro recurso inteligente do Tanks é a busca por geometria olha só eu vou fazer o upload de um arquivo eu vou colocar o 3Dbench nosso famoso barquinho ele vai subir o arquivo na plataforma faz uma firulinha aqui com o escaneamento da geometria enfim é muito bacaninho o que ele faz já encontrou aqui já subiu na plataforma já identificou qual é o objeto que eu subi e demora um pouquinho então eu já fiz aqui uma busca pronta aqui ele me traz todos os modelos dentro do Tanks ou de outras plataformas baseado no arquivo que eu subi olha só então eu consigo fazer buscas similares a peça que eu tenho então eu quero buscar uma peça similar algo que eu modelei por exemplo eu subo na plataforma e peço pra ele fazer a busca por geometria ele encontrou todos os arquivos na plataforma similares achou um monte de bench aqui né mas tem algumas olha só algumas variações aqui né então ele busca realmente por geometria é um recurso muito bacana e você pode fazer a mesma coisa dentro de um outro objeto também eu achei aqui uma outra peça vamos dar uma buscadinha aqui essa aqui do mesmo autor que fez aquela montagem do pneu com disco de freio então eu vou trazer aqui e ele já me diz também quais são os arquivos com a geometria relacionada a esse pneu que eu estou exibindo aqui na minha tela demora um pouquinho às vezes essa busca mas funciona muito bem achou todas as peças não só similares do ponto de vista de geometria mas também de utilização olha que interessante apareceu aqui uma série de peças automotivas também então esse aqui é o TENX estou gostando demais de usar eu acho que tem um potencial monstruoso e já tem quase 3 milhões de arquivos dentro dele e catalogado de outras plataformas também vou deixar o link aqui na descrição para você entender como funciona e testar também e agora me diz aqui nos comentários quais são os sites de downloads de modelos que você costuma usar para baixar seus STL para impressão 3D conta aqui vamos conversar e se você quer saber mais sobre impressão 3D vou deixar mais dois vídeos aqui desta que não é uma simples escola de impressão 3D a concorrência pira nós somos a 3D Print Academy te vejo no próximo vídeo obrigado por estar com a gente tchau Próximo Próximo Próximo